Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre AutoCAD 2017. Pessoal, nessa vídeo aula eu vou ensinar um truque de como você extrair informações de atributos em blocos, ou seja, você criar uma tabela a partir das informações de ATT. Para quem não viu esses vídeos de criação de atributos, eu já coloquei um material aí no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser aprender a criar atributos, ok? E antes de explicar esse tutorial eu tenho um recado apenas. Pessoal, eu coloquei no meu site, no item da loja, uma super promoção de livros. Eu estou criando um combo para três livros, sendo eles o AutoCAD, desenho técnico e Autodesk Inventor. Pessoal, quem adquirir esse combo vai ter um desconto de mais de 30% na aquisição e o frete é grátis para todo o Brasil. Se você quiser saber mais informações, acesse o meu site na aba loja ou acesse a descrição desse vídeo. Beleza pessoal, vamos então ao que interessa. Primeiro, eu tenho aqui um desenho, um mini layout, na verdade, você pode utilizar esse exemplo para componentes elétricos, diagramas, conjuntos mecânicos ou até mesmo para aplicação em arquitetura. Eu creio que fica mais amplo nessa configuração. Para vocês entenderem, eu tenho três blocos, sendo que dois deles têm atributos e um não tem. Quais que têm atributos? O item de janela e o item de porta. Eles têm atributos tantos visíveis e tantos os itens de invisíveis que eu deixei oculto na estrutura. A mesa é simplesmente um bloco, não tem nenhuma referência. Eu vou fazer uma simulação, eu vou habilitar o insert, ou seja, comando de bloco e eu vou selecionar o meu item de janela modelo 1. Quando eu confirmo, ele vai trazer aquela janela de todos os dados desse atributo, qual é o modelo da janela, as dimensões, modelo, código e fabricante. Eu vou cancelar esse meu conjunto. Bom, e o que eu quero mostrar para vocês? Como que eu extraio essas informações? Bom, então, dentro da aba insert, nós vamos encontrar os grupos de bloco, definições de blocos, referências e aqui, pessoal, vai ter o item chamado linking in extraction. E dentro desse grupo, eu vou encontrar o item data extraction, que é esse ícone pequenininho aqui. No meu caso, ele está na versão reduzida. Porém, você pode habilitar ele no teclado de duas maneiras. A primeira maneira é esse que aparece no help ali do F1, que é o data extraction, que é, na verdade, o próprio nome do comando. Então, clicando, ele já vai habilitar ou digitando data x, ele já vai preencher para você automaticamente. A terceira forma de você habilitar esse comando também é pelo teclado. Porém, você vai utilizar o recurso de atalho, que seria E, ATT, que na verdade é a extensão ali de atributo e colocar as letras E de extração. Beleza? Então, seria uma terceira forma de você habilitar. Para quem não gosta de utilizar o menu ribbon, creio que essa é a maneira mais rápida. Para aqueles que não gostam de memorizar o teclado, vai direto ali para o ícone. Ok? Habilita o comando, ele vai trazer uma janela com o seguinte. Para começar as extrações, nós precisamos de uma referência. Bom, essa referência, pessoal, é um arquivo DXZ ou um BLK que ele cria na hora de você exportar esses dados. Como nós não temos nenhuma informação, nós não temos nenhum padrão ainda utilizado, eu vou utilizar o Create a New Date Extraction. Eu vou fazer o segundo exemplo, porém, utilizando uma referência. Eu não vou utilizar nenhum modelo, então eu vou clicar no botão Next. Ele vai abrir aquela janela do Windows para você salvar essa informação. Porém, quando você tem uma exportação e não tem um modelo, automaticamente ele cria essa referência. Eu vou colocar aqui, então, modelo YouTube, ok? Que é o modelo de extração para os vídeos do YouTube. Vocês vão entender o que é esse modelo no final do vídeo. Eu vou salvar esse arquivo, ainda não é o modelo de extração, não é a tabela, ok? É somente um template. E ele vai retornar para o AutoCAD. Ele vai trazer uma nova janela perguntando de quais desenhos ou folhas você quer extrair as informações. Reparem que ele está na opção de Drawing barra Sheet, ou seja, o arquivo e as folhas que eu estou utilizando. Até ele põe em Cloud, Courage Drawing. Se você quiser extrair de outros desenhos, você pode vir aqui Add Folder, ou adicionar uma pasta e um arquivo, ou Add Drawing, que é adicionar um novo arquivo. Não tenho essa necessidade, não quero extrair informações de outro projeto, é somente o que está na minha tela. Tem o botão de Settings, que é de Configuração. Você pode extrair esses dados a partir de blocos, referências, ou até mesmo incluir blocos em contagem de Xref, que são referências externas. Ele vai também permitir que você extraia informações do modelo ou de todos os objetos desse seu desenho. Eu vou deixar com um Default, extraindo os blocos e os objetos de Xref. Não vou incluir nenhum bloco externo e eu vou trabalhar com todos os itens. Confirmo com OK e clico no botão Next. Ele faz um processamento inicial e automaticamente ele já traz os dados desse meu arquivo, com todos os padrões, tanto de blocos como objetos, como linha, arco e assim por diante. No item Display Options, ele tem aqui duas informações. O primeiro, ele tem aqui, ó, Display All Object Type, que ele vai trazer todos os objetos, independente do que ele seja. Eu vou desabilitar essa opção. E aqui agora ele vai vir dois camaradinhas aqui, ó. Display Block Only, que é somente para blocos. Ou ele coloca aqui, ó, Display Non Blocks Only, ou objetos que não são blocos. Nossos atributos devem estar aplicados em blocos. Nesse caso, caso, eu vou trabalhar com Block Only, ok? Esse meu elemento também permite que eu trabalhe com blocos com atributos somente ou objetos em uso. Se você tiver um objeto que não tem atributo, ele pode poluir. Por exemplo, essa mesa, ele não tem atributo. Os itens de KF6 também não tem atributo. Então, a maneira prática de filtrar já no primeiro momento é desabilitar essa opção e clicar no item superior. reparem que ele já filtrou e só trouxe os elementos com o ATT, com o atributo. Ele não vai demonstrar nenhum excesso ou nenhum objeto que não faça sentido nessa tabela. Beleza? Eu vou clicar no botão Next e ele vai trazer para mim as informações que são de filtro. Como assim? Eu posso filtrar esse meu objeto de várias maneiras. Como visualização 3D, como atributo, como desenho, geral, geometria ou de uma forma mais abrangente. Eu vou desabilitar todos, ok? Ele vai tirar aqui a seleção geral e eu vou colocar na primeira opção de 3D Visualization, que ele vai deixar o Add Style ou Face Style. Não é importante. Atributo, ele vai colocar todos os ATTs que eu criei. Tanto como código, dimensões, janelas, enfim. Posso também colocar como desenho. Você vai selecionar da melhor maneira. Eu recomendo que para atributos, deixe somente a informação de atributo. Não tem o porquê você ficar mesclando informações. Clico no botão Next. Estamos na etapa 5 de 8 e agora ele já formatou uma pré-tabela. Essa tabela ainda não está setada com o desenho. Não está inserida no meu desenho. Reparem que essa janela, só vou aumentar aqui para vocês verem as informações que ele trouxe. E eu vou ter Count, Name, Código, Dimensions ou as Dimensões, Fabricante, Janela, Modelo e Porta. Essa tabela, se você clicar no Next, ele já vai inserir automaticamente com esse layout. Mas não faz sentido porque está todos os elementos fora de ordem. Eu posso colocar aqui o item de Name em uma segunda posição ou o item de Porta na primeira posição. Basta você clicar na coluna, arrastar para a posição que você deseja e ele já vai orientar automaticamente. Você também pode filtrar pela ordem alfabética. Nesse caso, clicando na coluna, ele já coloca para você na ordem que você deseja. Se é pela porta, se é pelo nome, se é pelo código ou pelas dimensões. Nesse caso, eu vou colocar aqui pelo nome, que é o item de Name. Janela, nesse caso aqui, modelo 01, janela modelo 02 e assim por diante. Então, um pouco bagunçado porque tem dois, que é janela e porta. Eu vou trazer o item de janela para frente aqui também, para ficar mais fácil. Eu recomendo que você faça posteriormente para cada um. Um só para janela e o outro somente para porta. Bom, Fabricante e Modelo eu vou deixar no final, não vou mexer nesses camaradas. E aqui embaixo, eu tenho alguns itens que podem facilitar a visualização. Por exemplo, Combine Identical Row, ou seja, combinar os elementos idênticos. Reparem que aqui, eu tenho duas janelas J2 e duas portas P2. Se eu desabilitar essa informação, ele coloca uma linha idêntica, ele copia esse modelo e não tem necessidade se ele já vai fazer a tabela de contagem. Ele vai tirar o meu item de nome. Se você quiser dar uma enxugada nessa sua estrutura, você até pode tirar porque é, na verdade, o nome do bloco. Beleza? Você também tem aqui os links externos. Como eu falei, você pode colocar também na ordem, você pode clicar aqui em cima ou clicar no Full Preview para você ter uma noção de como que vai ser gerada a tabela. Clicando no Next, ele vai perguntar assim, você deseja fazer o que com essa tabela? Você deseja inserir no desenho e criar uma informação no seu projeto e, ao mesmo tempo, fazer o Output ou colocar um arquivo externo, um XLS, que pode ser aberto no Excel. O CSV também são modelos de tabela de Excel e assim por diante, TXT ou um MDB. Você trabalha da maneira que você quiser. Eu vou colocar somente a primeira opção, Insert Date Extraction Table Int Drawing, que é somente a informação de desenho no meu projeto. É basicamente uma tabela nova no seu elemento. Clico no botão Next, ele vai trazer aqui um default final de template de tabela. Caso você tenha criado um Table Style, você pode já selecionar no seu item aqui superior de Table Style. Como eu não tenho nenhum padrão, eu vou utilizar o próprio padrão Standard do AutoCAD. Ele coloca aqui qual é o nome dessa tabela. Vou colocar tabela YouTube, que é uma referência dessa tabela que eu estou criando para vocês. Você também pode mexer na ordem aqui das informações, mas eu não vou trabalhar com essa informação. E eu vou clicar no botão Next. Ele me traz uma nova mensagem que está finalizando o processo de extração e ele vai criar um arquivo externo como um template. Bom, ao clicar no finalizar, ele já vai inserir essa minha tabela. Então, eu vou clicar no Finish, vou clicar no ponto de inserção aqui do meu desenho. Vou desabilitar o F8 para deixar mais fácil de clicar e automaticamente ele já traz as informações de atributos configurados nos meus blocos. Então, eu tenho janela J2, portas P1, P2, os nomes, os códigos e assim por diante. Beleza? Bom, qual que é a facilidade dessa forma de trabalhar? Primeiro que o atributo deixa muito mais dinâmico a forma de você preencher dados e também não é necessário utilizar o Bicout como recurso de elementos e blocos. Eu vou fazer uma nova contagem, eu vou colocar aqui o Insert e eu vou inserir mais alguns elementos. Eu vou trazer aqui a janela modelo 3, eu vou trocar aqui os parâmetros, eu vou colocar J4, a dimensão eu vou colocar aqui algo aleatório, a definir, que não tem nada definido ainda. Modelo, eu vou deixar três tracinhos e o código eu vou colocar aqui dcad04. Fabricante, eu vou colocar aqui uma interrogação que não foi definido e eu vou colocar no OK. Pronto, ele traz o elemento, alguns atributos que estão ocultos ele não traz e outros elementos que estão visíveis já atrás do meu bloco. Eu vou inserir novamente, só que dessa vez eu vou trazer o J5, eu vou trocar como modelo 2 e eu só vou preencher J5. Eu vou deixar os outros dados aqui em branco. Confirmo com OK e ele traz o bloco automaticamente. E se vocês se lembram, quando eu habilitei o comando ele pediu para criar um template e a partir desse template que nós fizemos, essa extração eu vou repetir o comando. Não é necessário configurar mais nenhuma informação. Então, basta habilitar o comando novamente ou no menu ribbon ou pelo teclado e dentro da minha janela de date extraction, begin, eu vou clicar na segunda opção, ou seja, editar a partir de uma informação existente, uma tabela existente. E ele vai me trazer a pasta que eu salvei. Bom, você pode ter salvo em outra pasta, aí é uma questão de você localizar no seu computador. Eu vou utilizar então o modelo youtube.dxe e clicar no Open e clicar no botão Next. Automaticamente ele já reconhece essa minha informação, já reconhece o arquivo e quando eu vou clicando no botão Next, ele já sabe exatamente o que eu desejo trabalhar nessa minha estrutura. Reparem que não tem mais por que eu ficar clicando em Define All Object ou somente Atributo. Quando eu clico no próximo Next, ele já filtrou essas minhas informações e ele já traz automaticamente esses meus dados. Ok? Quero remover algumas informações, eu posso clicar nesse campo e ele já vai extrair automaticamente. Ok? Isso baseado no modelo que eu carreguei. Quando eu clico no Next, novamente ele repete a configuração, tanto de ordem, tanto de contagem. Reparem aqui que ele combinou os elementos, a ordem alfabética ele colocou pelo nome, eu posso colocar aqui pelo item de janela. Ok? Ou pelo porta, vai depender do modelo que você vai trabalhar. E aqui ele vai trazer todos os dados. Como eu coloquei, é claro, o DKD04, a definir, interrogação, três traços. E o modelo J5, ele colocou aqui, todos em branco. Nesse caso, vale a pena até agora tirar o item de show name, que ele vai ficar somente com os Js da minha estrutura. Ok? Aí fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Quando eu clico no Next, ele vai trazer a informação que vai inserir essa minha tabela no desenho ou extrair. Eu somente vou inserir. E ele vai trazer o Default Template, que é o Standard. Clico no botão Finish e automaticamente eu tenho uma nova tabela com esses dados. Bom, olha só que interessante. Quando eu trago essa tabela, essa minha informação que foi inserida anteriormente, foi corrigida, ela foi atualizada. Ele cria esse vínculo porque toda vez que você cria um padrão, ou seja, um modelo de inserção, ele vai sempre extrair dessa sua configuração. Ficando, então, muito mais prático a sua atualização ou correção de dados. Beleza? Eu vou só deletar essas informações aqui de cima, que ela está duplicada. E agora você tem uma segunda forma de trazer contagem de blocos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É um comando que você precisa ter um pouco de paciência para configurar os atributos. Mas se você já utiliza essa sua configuração de atributos, basta configurar as informações que você quer extrair. Beleza? Então, é isso aí. Recados dessa videoaula. Não se esqueçam de passá-la no meu site, clicarem na aba Loja e verificarem as promoções, tanto para livros e para cursos, ok? Mensalmente eu vou colocar promoções para vocês que assistem os meus vídeos no YouTube. Bom, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre, Fui!